O expediente está ficando cada vez mais pesado. Se alguém quiser ser Presidenta do Brasil, eu estou negociando o posto. Informação aos empresários. O Brasil vai ter uma moeda nova sustentada em um sistema, ou seja, em lastro de emissões de 985 trilhões de dólares. Por conseguinte, de valor suficiente para o Brasil comprar a dívida pública do mundo, que é de 715 trilhões. E instalar ele em uma organização econômica nova, se isso for do seu interesse. Os senhores empresários que comecem a pensar nisso. Informação aos beneficiários da previdência social. O Brasil já está com o sistema previdenciário financeiro pronto para ser instalado. Com um lastro de moeda metálica em contas correntes de 10 trilhões. O salário básico no Brasil vai ser de 3,5 mil. E dele parte o valor das aposentadorias, cuja idade mínima será de 55 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. Informação à massa de marginalizados de 46 milhões de pessoas. O Instituto de Guarda e Gerenciamento do Lastro de Emissões, executando o artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, incisos 1º a 4º da Constituição, já distribuiu 800 bilhões às Forças Armadas para a recuperação e construção da infraestrutura física de base do edifício econômico. E acolherá a força empresarial com 500 mil reais para cada pessoa que, preenchendo o respectivo cadastro, queira iniciar o seu próprio negócio. E os empresários que foram destruídos pela falência do Brasil, serão indenizados em valor que lhes restitua as suas empresas. E a força de trabalho que resultou desempregada será amparada com o subsídio de sobrevivência, até que a economia absorva o trabalhador, que descontará uma porcentagem do seu salário ao Tesouro Nacional, até restituir o subsídio que recebeu. Informação à iniciativa privada. Se acabou no Brasil o script político de saqueamento do país pelas oligarquias do poder, organizadas em salvadores do povo contra os vilões da pátria e vice-versa. O país vai ser desburocratizado, competente, simples, ágil, fluente e produtivo. A elite rica, alojada no Estado, vai desaparecer, porque ela se localiza no roubo do país de 36 trilhões, que vai ser recuperada aos cofres públicos. A recuperação do país falido e reencaminhamento dele ao progresso será feita com o patrimônio e dinheiro. O governo do Brasil enterra essa política burra com o patrimônio de 243 trilhões para a nação empreender e a tirania financeira com o lastro de emissões de 985 trilhões. Os municípios e estados sem geração orçamentária própria que justifiquem sua existência no PIB serão extintos. O povo trabalhista brasileiro não alojará mais vadios e nem políticos profissionais. O exercício da vida pública no Brasil daqui para frente é sacerdócio. Vão ser extintas 83 mil serventias e 194 mil alojamentos de vadios em toda a república. Para vocês terem uma ideia do que seja isso em termos de organização de roubo de um país, isso foi feito de 2003 para cá. Quando o socialismo monetarista de Estado sem economia implantado pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria pelo crime organizado no governo operado por gangues políticas e regido por corporações quadrilheiras com a constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder. é a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Isso elevou o tamanho do Estado a 9,8% maior do que a sua iniciativa privada ao custo de 105,7% do PIB. E isso explica, então, a falência do país e o endividamento impagável entre 7 e 9 trilhões de reais. Informação aos banqueiros e especuladores em bolsas. No Brasil, o dinheiro é a fonte inesgotável do progresso para a qualidade de vida. Não comporta a jotagem porque no Brasil dinheiro não produzirá dinheiro, mas tão somente expansão empresarial e lastro patrimonial e lastro patrimonial da economia. Por isso, o sistema financeiro do Brasil passou a ser previdenciário e o Brasil não é mais político. Algum dos senhores economistas que faliu o país já ouviu falar nesta composição de engenharia financeira? Tenho certeza que não. Porque como os advogados que estão aí, os economistas também são sepulcros calhados ostentando um título de escolaridade, porém sem cérebro. Porque o embotamento da inteligência é o segredo do comunismo que prega a escravidão pela obstrução racional da noção. Informação aos políticos. O governo do Brasil é constituído e operado pela instituição da presidência da república composta de Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte da república, general do exército, Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente da república, almirante da esquadra, Ilkos Barbosa Júnior, comandante da marinha, general do exército, Edson Leal Pujol, comandante do exército, e Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da marinha, com seu limite operacional no supremo tribunal federal, em sua competência de corte constituinte. Quem achar que tem alguma coisa errada nisso, mostre na constituição em foro próprio. e como não houve eleições em 2018, estão vagos o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as governadorias estaduais. E assim, as oligarquias do poder que mantinham o Brasil refém do roubo se extinguíram democraticamente pelo suicídio de poder previsto no ideário da Revolução de 64. Informação ao imperialismo transnacional de bandidos. A soberania do Brasil de hora em diante é personificada pelo patriotismo do povo brasileiro que por ela manterá o sacrifício da própria morte. Se necessário for defender a pátria matando. E nisso está fundido em poder civil com a sua força militar no exercício direto do poder em toda sua distribuição constitucional legítima institutiva e necessária que o corpo de delito do país impõe em cuja determinação o Brasil está afastado da ONU e de todas as associações desfiguradoras da soberania. O Brasil não pede mais de joelho e nem aceita tutelas. Somos a quinta geografia do planeta e a quarta maior população do mundo. não precisamos ter a maior força militar do mundo porque nós temos dinheiro para comprar a força militar que qualquer eventualidade de ameaça à nossa soberania nos determinar. O Brasil hoje tem um chefe de Estado não em um indivíduo que se arrode sapiência e destaque sobre a nação mas na instituição da presidência da república onde funde-se o poder civil com a sua força militar. é diferente de tudo que o Brasil já conheceu até agora porque estamos no final de ciclo de uma civilização vencida e no início de uma nova que começa aqui no Brasil. E então a dialética antiga vencida de comunismo capitalismo democracia esquerdas direitas é coisa do passado de idiotas de gente sem cérebro daqui para a frente a civilização brasileira executa o projeto Amazônia soberania poder e riqueza pelo caminho da roça que vem com a economia trabalhista educativa promovida pelo cooperativismo de Estado integrado de iniciativa privada e governo campo e cidade transformando a tríade patrimonial originária de homem terra natureza em progresso para a qualidade de vida este objetivo a nação brasileira a partir da marcha com Deus pela liberdade em 1964 instalou a construção da civilização brasileira monitorada capitaneada e assegurada pelas suas forças armadas que desde então não saíram do poder apenas no segundo período da revolução de 64 que iniciou de 85 a 2016 estiveram vendo a fusão dos comunistas com bandidos apátridos terroristas e catervas de toda espécie que a miscigenação exagerada da nação brasileira produzir esperando que tudo acontecesse naturalmente como aconteceu durante o regime militar muitas vezes quisemos destrancar os caminhos da nação brasileira feito pela tranqueira política mas não tivemos condições ideais para isso agora entretanto naturalmente num verdadeiro suicídio de poder pelo golpe das eleições de 2018 terroristas contrárias mais a constituição passando por cima do presidente constituinte constitucionalmente legitimamente institucionalmente e necessariamente instituído pelo povo no exercício direto do poder eleger um presidente da tirania oligárquica terrorista de bandidos que sucedeu a quadrilha de Michel Temer no esbulho do palácio do planalto e como nós estamos construindo o Brasil e não nos servindo do poder para roubar os cofres públicos como essa bandelhagem que está e faz nós não temos um espetáculo de poder nós temos uma dedicação de 24 horas no trabalho trabalho cuja tarefa mais árdua é tirar do seio da nação os bandidos os terroristas os milicianos os narcotraficantes lojados no palácio do planalto isso nos impõe muita clarividência muito desprendimento e conhecimento cabal de causa nós até agora não erramos e não cometemos nenhuma injustiça porque Deus está no comando as forças armadas atrás e o povo na retaguarda e o povo na retaguarda é o povo de Deus sem raça sem cor e sem nenhum tipo de discriminação como esse povo colocou por dogma de sua civilização no artigo primeiro inciso terceiro com o artigo terceiro incisos primeiro a quarto da sua constituição e é dentro desse dó atendendo o ideal de liberdade da nação que as forças armadas vem dando estas notas apenas estas notas e não mais em silêncio para que aqueles que não acreditavam tenham tempo de fugir porque o seu destino de bandidos terroristas assassinos da nação narcotraficantes milicianos mafiosos lhes valerá momentos em que amaldiçoarão o dia em que nasceram se continuarem desacreditando fugiam enquanto estamos vos dando tempo porque agora olhem os meus cabelinhos aqui não tem mais a cor que eles tinham em 64 e é claro que então não somos mais aqueles homens de 64 somos aqueles mesmos com aquela experiência no curso do tempo no qual estamos empenhados naquele mesmo ideal de construirmos para as descendências nossas uma pátria bem fundada em sólidos alicerces de liberdade que começam agora com patrimônio de 243 trilhões de dólares e 985 trilhões de dólares em lastro de emissões para empreender nenhum outro povo do mundo tem isso e nenhum outro povo do mundo nos supera em domínio de cátedra conhecimento de causa e informação cabal supremo e absoluta sobre todo o existencialismo humano civilizado o Brasil hoje é uma mega potência e como mega potência marcou posição no mundo perante a ONU e não destonará dessa perante qualquer outra organização do mundo temos caminho próprio porque temos tudo para isso estamos passando dias difíceis por causa desse bandido que 54 milhões de infelizes brasileiros colocaram de presidente das milícias que ele mesmo montou durante 28 anos em que só roubou os cofres públicos sem nunca ter feito absolutamente nada por ninguém mas fez com seus quatro filhos e as mães deles e os parentes a sua milícia familiar com a qual hoje está entre os 2% de pessoas mais ricas do país esse elemento está matando 94 pessoas por dia um saqueamento exagerado do país que não nos preocupa porque as vítimas estão cobertas pelo ressarcimento moral que ele vai pagar de um jeito ou de outro e quem negocia com bandido é bandido e os negócios são nulos todos os países do mundo estão avisados o Brasil não reconhece nada mas absolutamente nada do que está sendo feito pela quadrilha da tirania oligárquica terrorista de bandidos que está aí a chefia do país é da instituição da presidência da república que está personificada por mim e os quatro generais que comigo fazem o presidente constituinte da república somos homens responsáveis acima de tudo sentimos o gemido e agonia da nação mas foram vocês que colocaram a tranqueira na frente vamos livrá-los sentindo a vossa dor que é a nossa dor inclusive adentrando a minha própria família eu só não perdi a minha filha porque eu não sou o anjo que vocês pensam você não teria perdido repito estamos dando tempo a essa bandidagem que já matam mais de 11 milhões de pessoas que mata 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS que não cessa derrubar o país fujam neste tempo que vos estamos dando de misericórdia vocês não sabem quem eu sou e então não sabem nada sobre as forças armadas que estão comigo muito obrigado minhas amigas meus amigos que formam comigo na intervenção e que Deus tenha piedade do resto e todos estamos volta para